Bom, telespectadores ao meu lado, doutor Pedro Pires e o doutor Gil Fernandes Alves. O doutor Gil é presidente da comissão organizadora do congresso de odontologia que acontece em Portugal, um ano em Lisboa e um ano no Porto. Doutor Gil, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores como está sendo a participação aqui de nós brasileiros, das indústrias brasileiras, dos profissionais brasileiros, nessa edição 2014 do congresso que é organizado por você, pela sua comissão. Nós estamos com um número significativo de colegas a exercer em Portugal, inclusive colegas brasileiros, e temos também já algumas empresas que já estão no mercado português. O nosso objetivo em cada um dos congressos e neste que se vai realizar nos dias 6, 7 e 8 de novembro no Porto, é termos cada vez maior participação de colegas brasileiros. E, portanto, o mercado tem vindo a crescer nos últimos anos e é nessa perspectiva que nós aqui estamos e com o objetivo de também podermos ter uma representação significativa da Abimo no congresso português. E o doutor Pedro Pires, ele é o responsável pela exposição que acontece em Portugal, que é a Expo Dental. Doutor Pedro, o Brasil, as indústrias brasileiras, têm muita participação no mercado português? Tem alguma participação, mas nós temos a certeza que pode ter muito mais, porque nós vemos aqui no CIOSP, aqui em São Paulo, este é um mercado gigantesco, nós já andámos por congresso em todo o mundo, não há nenhum congresso, nem nenhuma feira com esta dimensão, que junta as duas partes, a parte científica e a parte comercial. Este é seguramente o maior congresso a nível mundial e, por isso, nós há uns anos escolhemos o congresso do CIOSP como nosso parceiro. Nós vimos regularmente aqui ao Brasil, a São Paulo, divulgar o congresso da Ordem dos Médicos Dentistas e o CIOSP vai também, desde há uns anos a esta parte, aos congressos da Ordem, divulgar aqui o congresso lá em Portugal. Há muitas empresas do Brasil que estão já representadas, essencialmente empresas de implantes, que são empresas com outro aporte financeiro e vamos ter uma reunião este ano aqui com a Associação Brasileira da Indústria, com a Abimo, a ver se conseguimos que, pela primeira vez, o Brasil construa ou se faça representar com um pavilhão brasileiro no congresso em Portugal. Vamos deixar o site para que as pessoas possam saber as informações para visitar lá o congresso lá em Portugal. O site da Ordem é www.omd.pt. Dr. Gil Fernandes e Dr. Pedro Pires, a gente continua aqui no nosso especial do CIOSP. Obrigado. Ao meu lado, Paulo Fracaro, que é o presidente executivo da Abimo. A Abimo é um dos grandes apoiadores aqui do CIOSP e a principal entidade ligada a toda a indústria médico brasileira. Como é que vai, Dr. Paulo, a indústria médico brasileira? Olha, a indústria médica brasileira está vivendo um momento de uma grande expectativa. A expectativa, em função desse programa de Mais Médicos, que o governo federal está instaurando, independente da parte política, esse grupo de Mais Médicos vai trazer uma demanda para o mercado. E é com essa expectativa que a gente acredita que teremos um ano de 2014, apesar das eleições, apesar da Copa e, complementando o ano 2015, extremamente positivo. Eu conversei agora com o Dr. Pedro Pires, que organiza a Expo Dental lá em Portugal. As indústrias brasileiras, como é que elas estão crescendo em termos de exportação? Porque nós temos muita qualidade daquilo tudo que é fabricado aqui no Brasil. A gente tem aqui duas grandes empresas num polo de Ribeirão Preto, sem falar na área médica. Otávio, o setor odontológico, entre importação e exportação, é o único setor da balança comercial que tem superávit. Porque o Brasil, na área de odontologia, pode ser considerado entre os três maiores players do mundo. Porque nós temos uma política pública que, desde muito cedo, induz que a saúde do dente é a saúde do próprio corpo. Isso fez com que a indústria brasileira tivesse um desenvolvimento muito grande. Então, quando ontem eu estava num jantar com um grupo de compradores internacionais, eles estranharam que uma pessoa que vendia pipoca estava com o aparelho na boca. É interessante, coisa que nos Estados Unidos seria impossível para eles. Então, realmente, a indústria brasileira tem a certeza absoluta. Ela está preparada para atender 100% das necessidades brasileiras e não tem um produto mundial que ela não consegue atender. É por isso que ela está entre as três melhores do mundo. Doutor Paulo Fracar, presidente executivo da BIMA, aqui no nosso especial da CIOSP. Doutor Paulo, a gente volta com você no nosso especial da Hospitalar, para mostrar o que é o setor médico, da indústria médica aqui do nosso país. Otávio, enquanto nós estivermos sorrindo, em qualquer que seja a feira, estarei sempre à sua disposição. Legenda Adriana Zanotto